O Ministério da Saúde espera vacinar 80 milhões de pessoas contra a gripe. Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o Ministério da Saúde iniciou ontem a vacinação contra a gripe. Com isso, a população terá duas campanhas simultâneas, uma vez que a vacinação contra a Covid continua como prioritária. Para evitar choque de datas, as crianças e gestantes serão imunizadas primeiro contra a gripe e os idosos que hoje estão tomando a vacina contra a Covid ficaram para o final. Segundo o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se a pessoa puder escolher, deve tomar a vacina contra a Covid e só depois de 15 dias tomar a vacina da gripe. O Ministério da Saúde lembra da importância da vacinação contra a gripe mesmo em tempos de Covid, uma vez que a doença também pode levar a complicações e internações. Por isso, a recomendação é buscar os postos de saúde, sem, no entanto, correria ou aglomerações. O governo federal investiu 1 bilhão e 200 milhões de reais nas vacinas, sendo que cada dose custou, segundo o ministro, 15 reais. Nós sabemos que, apesar de não ter o mesmo impacto sobre a saúde, a gripe pode levar, desses subgrupos específicos, a síndromes respiratórias agudas graves. E esses indivíduos que têm síndromes respiratórias agudas graves, eles também pressionam o nosso sistema de saúde. O ministro explicou ainda que o governo tem feito contato com diversos fornecedores de vacinas contra a Covid para aumentar a velocidade de imunização aqui no Brasil, mas que tem enfrentado dificuldades, uma vez que praticamente todos os países do mundo buscam doses nesse momento. Agora, para abril, o governo diz ter 30 milhões de doses garantidas e ainda espera o envio das vacinas da Covax Facility, que tem enfrentado, no entanto, problemas com registro. Estamos nos esforçando. Várias possibilidades. Vocês têm anunciado aí na imprensa, né? Estamos tentando, na diplomacia, com os grandes países produtores de IFA, quais são? Índia, China. Tentando insumos farmacêuticos ativos para aumentar a nossa capacidade de produção de vacinas e também buscar vacinas prontas. Até por conta disso, o ministro da Saúde lembra da importância da população não perder o prazo da segunda dose da Covid. Senão, o esforço que é tão cobrado e devidamente cobrado, ele se perde. Então, aos brasileiros que já tomaram a primeira dose da Covid, não deixem de tomar a segunda dose, porque só assim nós vamos superar essa emergência sanitária e afetam o nosso país. Vale lembrar que, no caso da vacina contra a Covid, estados e municípios instalaram drive-thrus para imunização. No caso agora da vacina contra a gripe, a aplicação será nos postos de saúde. De Brasília, Luciana Verdolim.